Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, agora, nesse vídeo, nós vamos fazer o Kiko, tá? O corpinho dele. No primeiro vídeo, nós fizemos a cabecinha, né? Agora, nós vamos fazer o corpinho. Eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição, pra vocês poderem tá fazendo a cabeça, tá bom? Agora, nós vamos fazer o corpinho. Olha que coisa mais linda, gente, olha. Pra fazer esse Kiko, nós vamos precisar de bolinha bege, cor de pele, bolinha branca, preta, amarela, número quatro. E a número três, vermelhinha, pra fazer a gravata, tá? E fio de nylon 035. Vamos pra aula, pessoal. Pessoal, a gente vai pegar aí a nossa cabecinha, ó. Vamos virar assim, de ponta cabeça. Tem seis bolinhas aqui, três bege e três pretos. Vamos passar o nosso fio nessa bolinha bege aqui, debaixo da boquinha, ó. Passamos o nosso fio aqui. No fio da mão esquerda, vamos colocar quatro bolinhas branca. Vamos enlaçar a última. Pessoal, coloca no fio da esquerda, passa com o fio da direita, tá bom? Ó, três, quatro. Enlaçamos a última, que seria a quarta bolinha, tá? Enlaçar, ó, passa a linha ao contrário. Assim. Junta as pontinhas, puxa até o final. Ficou aí, ó, módulozinha de quatro. Fio da mão direita, vamos passar pela bolinha bege seguinte. Na mão esquerda, vamos colocar uma bolinha branca. E duas bolinhas pretas. Vamos enlaçar a última preta. Essa carreirinha, pessoal, é tudo com módulo de cinco, tá bom? Ó, sempre enlaçando a última. Ó. Fio da mão direita, vamos passar pela bolinha preta seguinte. Aqui, ó. Fio da mão esquerda, colocamos três pretas e laçamos a última. Enlaça, pessoal, ó, puxa até o final, tá? Fio da mão direita, vamos passar pela bolinha preta seguinte. Mão esquerda, três pretas e laça a última. Fio da mão direita, passa pela preta seguinte. Fio da mão esquerda, coloca três pretas e laça a última. Agora, pessoal, vamos fechar essa carreirinha aí, ó. Passando o nosso fio da mão direita pela bege e pela branca, por duas bolinhas seguintes, ó. A bege aqui da cabecinha, tá vendo? E a branca, que é a primeira bolinha que nós colocamos. Ó, a bege. No fio da mão esquerda, vamos colocar uma preta e uma branca. Vamos enlaçar a branca. Agora, pessoal, vamos fazer a nossa próxima carreirinha. Na próxima, é tudo módulozinho de seis, tá? As duas próximas. Então, nós vamos passar pela branca seguinte, com o fio da mão direita. No fio da mão esquerda, nós vamos colocar quatro bolinhas pretas. Enlaçar a última. Três, ó, quatro. Fio da mão direita, vai passar por duas bolinhas seguintes. Pelas duas brancas, ó. No fio da esquerda, nós vamos colocar três pretas e enlaçar a última. Vamos repetir esse passo, tá, pessoal? Passar por duas com o fio da mão da direita. E na mão esquerda, colocar três pretas e enlaçar a última. Passa por duas, ó. Na mão esquerda, coloca três e enlaça a última. Passa por duas bolinhas do lado, com o fio da mão direita. No fio da mão esquerda, coloca três e enlaça a última. Passa, coloca três e enlaça a última. Até fechar, tá, pessoal? Mais uma vez, pessoal. Passa por duas e coloca três. Sempre enlaçando a última, tá? Agora, pessoal, vamos fechar essa carreirinha, tá bom? Vamos passar com o fio da mão direita, ó, por três bolinhas pretas seguintes, ó. Uma, ó, duas, três. No fio da mão esquerda, nós vamos colocar apenas duas, tá? Pra fechar aí o nosso módulozinho de seis. Colocamos duas e enlaçamos a última. Fechou, ó. Nossa módulozinho, ó. Agora, pessoal, vamos fazer mais uma carreirinha com seis, tá bom? Então, passamos por uma aqui, ó, fio da mão direita. Na mão esquerda, vamos colocar quatro bolinhas pretas e enlaçar a outra. O fio da mão direita, nós vamos passar por duas bolinhas pretas, ó. O fio da mão esquerda, vamos colocar três bolinhas pretas e enlaçar a última. Vamos repetir esse passo, pessoal, de passar com o fio da mão direita por duas. E no fio da mão esquerda, colocar três, mas três vezes, tá? Passa por duas com o fio da mão direita e na mão esquerda, coloca três. Mais três vezes, eu já volto aqui pra mostrar como ficou. Ficou assim, ó, pessoal. Agora, vamos passar com o nosso fio da mão direita por três bolinhas pretas, ó. Uma, duas, três. E na mão esquerda, nós vamos colocar duas bolinhas pretas e vamos enlaçar a última. Pra fechar aí, ó, a nossa carreirinha, tá? Com seis. Agora, pessoal, nós vamos fazer outra carreirinha, só de módulo de cinco agora. Passamos com o fio da mão direita por uma bolinha preta seguinte, ó. No fio da mão esquerda, vamos colocar três bolinhas pretas e enlaçar a última. Sempre enlaçando a última, tá? Ó, ficou assim. Agora, ó, vamos passar o nosso fio da mão direita por duas bolinhas. No fio da mão esquerda, colocamos duas. Pretas, viu, pessoal? Duas pretas e enlaça a última. Mais uma vez, ó. Fio da mão direita passa por duas. Mão esquerda, coloca duas. Enlaça a última. De novo, pessoal. Fio da mão direita passa por duas. Mão esquerda, coloca duas e enlaça a última. Bolinhas pretas, tá? Tudo preto. Mais uma vez, pessoal. Passa por duas com o fio da mão direita. Na mão esquerda, coloca duas e enlaça a última. Agora, pessoal, pra fechar esse bloquinho, nós vamos fazer o quê, ó? Fio da mão direita, vamos passar por três bolinhas pretas, ó. Uma, ó, duas e três. Vamos colocar apenas uma e enlaçar. Ficou assim, pessoal. Aqui embaixo, ficou um módulozinho de seis, ó. Vamos fazer o seguinte. Pra fechar esse módulozinho de seis, o fio da mão direita, vamos passar por todas as bolinhas pretas, ó. Pela seis, tá bom? E vamos voltar a enlaçar no mesmo local onde ela está, ó. Vamos passar tudo em volta pra esse módulozinho ficar fechado. Pronto, aí, enlaçamos. Aperta bem, ó. Pra ficar bem durinho aí, tá? O nosso... Agora, pessoal, presta atenção. Vamos subir com o fio por três bolinhas pretas. O fio da mão direita sobe por três. Ó, uma, duas e três, ó. E o fio da mão esquerda também vai subir por três bolinhas. O nosso fio tem que estar enlaçado lá em cima. Bom, pessoal, você podia amarrar, esconder o nó e passar o fio nessa bolinha aqui. Ou continuar como eu continuei, porque meu fio ainda estava grande, tá? Ó, nosso Kiko tá de frente, você vai virar aqui pro lado. Nesse módulozinho de cinco aqui do rostinho, desce, ó, na mesma direção. Tem o módulo de cinco aqui embaixo, ó, o último, tá vendo? O nosso fio tem que estar ultrapassado nessas duas pretinhas aqui, ó, bem do ladinho do Kiko, tá? Bom, pessoal, o nosso fio vai ficar enlaçado nessas duas aqui, tá bom? Então, nós vamos fazer o quê? Segura ele de ponta cabeça e colocamos uma bolinha preta, uma bolinha branca no fio da esquerda, tá? E uma bolinha preta, vamos enlaçar a bolinha preta. Fio da mão direita, vamos descer uma bolinha preta aqui, ó. Colocamos apenas uma bolinha preta e enlaçamos. Ó, ficou assim, tá vendo? Ó. Agora, pessoal, o fio da mão direita vai descer uma bolinha preta aqui, ó, do módulozinho de seis aqui embaixo. E o fio da mão esquerda vai descer uma bolinha branca, ó. Vamos colocar no fio da esquerda apenas uma bolinha preta e enlaçar. Ó. Ficou aqui, ó, o módulozinho de quatro. É onde a gente vai fazer a nossa perninha, tá bom? Fio da mão esquerda. Colocamos três bolinhas pretas e enlaçamos a última. Fio da mão direita vai passar por uma bolinha preta seguinte, ó. Essa bolinha aqui do nosso módulozinho de seis, tá vendo? No fio da mão esquerda, vamos colocar duas bolinhas pretas e enlaçar a última. Duas, ó. Mão direita, vamos passar por uma bolinha preta seguinte. Mão esquerda, coloca duas pretas e enlaça a última. Ó. Mão direita vai passar pela branca e pela preta, tá vendo? Vamos colocar uma branca e enlaçar. Assim, pessoal, ó. Agora, pessoal, nós vamos fazer outra carreirinha. Um, dois, três, quatro, vamos colocar no fio da mão esquerda. Uma bolinha preta. Uma bolinha bege, né, cor de pele, que é pra fazer a perninha dele. E outra bolinha preta. Vamos enlaçar a preta. Mão direita, vamos passar por uma bolinha preta seguinte. Na mão esquerda, colocamos uma bege e uma preta. Enlaça a preta. Fio da mão direita, passamos por uma bolinha seguinte, ó. Uma bolinha preta. Mão esquerda, coloca uma bege e uma preta. Enlaça a preta. Ó, assim. Agora, pessoal, pra fechar, ó. Vamos passar com o fio da mão direita por duas bolinhas pretas seguintes. Colocamos apenas uma bolinha pele e enlaçamos. Assim, pessoal. Agora, vamos fazer a meinha dele, que é amarela, né? Vamos colocar três bolinhas amarelas e enlaçar a última. Ó. Mão direita, passa por uma. Mão esquerda, duas amarelas. Enlaça a última. Mão direita, passa por uma. Mão esquerda, duas amarelas. Enlaça a última. Mão direita, passa por duas. E mão esquerda, apenas uma amarelinha. Enlaça ela. Agora, pra fazer o sapatinho, né, pessoal? Deixa eu ver aqui. Vamos colocar no fio da mão esquerda uma amarela. Uma branca e uma amarela. Enlaçamos a amarela. Fio da mão direita, vamos passar por uma. Fio da mão esquerda, uma branca e uma amarela. Enlaça a amarela. Ó, fio da mão esquerda, passa por uma. Mão esquerda, da mão direita, né, passa por uma. Mão esquerda, colocamos uma branca e uma amarela. Enlaça a amarela. Mão direita, passa por duas. Duas amarelas, ó. Colocamos apenas uma branca e enlaçamos. Ó. Agora, pessoal, vamos fazer o sapatinho dele. Mão esquerda, coloca três bolinhas brancas. E enlaça a última, ó. Vamos passar com o fio da mão direita por uma branca seguinte, ó. Mão esquerda, coloca duas brancas e enlaça a última. Ó. Mais uma vez, pessoal. Passa com o fio da mão direita por uma. Na mão esquerda, colocamos duas brancas e enlaçamos a última. Agora, pra fechar essa fileirinha aqui, pessoal, vamos passar com o fio por duas brancas seguintes. Colocar apenas uma branca e enlaçar. Ó. Põe uma branca e enlaça. Ficou assim, ó, pessoal. Nosso fio, pessoal, tem que enlaçar daqui na bolinha da frente do pezinho, ó. Então, nós vamos passar com o fio, ó, da mão direita por três, ó. E o fio da mão esquerda apenas por uma. Ó. Tem que ficar o fio enlaçado aqui na frente, tá? Pra gente poder fazer aí o nosso sapatinho. Ou aqui na frente agora, ó. Fio da mão esquerda, vamos colocar três bolinhas brancas. Quatro. Quatro bolinhas brancas, pessoal. Ó. Três, quatro. A última, nós enlaçamos. Agora, ó, vamos subir com o fio da mão direita por uma bolinha branca seguinte, ó. Aqui do lado. No fio da mão esquerda, vamos colocar duas bolinhas brancas. E enlaça a última. Ó. Agora, pessoal, ó, o fio da mão direita vai passar pela bolinha branca aqui em cima, ó. Do lado da meinha, tá vendo? No fio da mão esquerda, colocamos três brancas e enlaçamos a última. Ó, vai ficar assim. Passa com o fio da mão da direita por duas brancas seguintes. Uma descendo e a outra vindo aqui pro ladinho, ó. Vamos colocar apenas uma branca e enlaçar. Agora, pessoal, ó, o fio da mão direita passa por uma. O fio da mão esquerda também vamos passar por uma. Colocamos apenas uma bolinha branca e enlaçamos. Agora, pessoal, ó, o fio da mão direita vai passar por três bolinhas brancas. Nossa pontinha do fio vai se juntar, a gente amarra e esconde o nó. Tá vendo? Só pra fechar. Amarra bem, esconde o nosso nozinho. Ó, colocando assim o nosso sapatinho. Ó, pessoal, pra fazer o outro pezinho, é a mesma coisa. A gente vira aqui do ladinho, ó. Tem esses três módulos de seis aqui. Vamos fazer no módulo de cinco aqui embaixo, ó. Bem do lado do nosso quico. Passamos o nosso fio pelas duas bolinhas que tá em cima, ó. Uma. Vai, pessoal. E duas, ó. Ficou assim, tá vendo? Vamos virar ele assim de ponta cabeça, ó. Ficou nessas duas bolinhas aqui, tá vendo? As duas. Colocamos no fio da mão esquerda uma bolinha preta. Uma bolinha branca. E uma bolinha preta. Vamos enlaçar essa bolinha preta. Ó. Enlaça, ó. Junta as pontinhas e puxa. Ó. Pra o fio ficar do mesmo tamanho. Ficou assim, tá vendo? Agora, pessoal. Vamos descer o nosso fio pela bolinha preta seguinte. Aqui da perninha. Não tem segredo, tá? Igualzinho a outra perna. Colocamos apenas uma bolinha preta e enlaçamos. Assim, ó. Puxa bem pra ficar firme, ó. Fio da mão direita. Vamos passar por uma bolinha preta seguinte, ó. Fio da mão esquerda. Vamos passar pela bolinha branca, ó. Vamos colocar apenas uma bolinha preta e enlaçar. Ficou assim, ó. Tá vendo, pessoal? Ficou aqui, ó. O módulozinho de quatro é onde a gente vai estar fazendo o outro pezinho. Mão esquerda. Coloca três bolinhas pretas e lança a última. Passamos o nosso fio da mão direita pela bolinha preta seguinte. Mão esquerda. Colocamos duas pretas e enlaçamos a última. Mão direita. Mão direita. Passamos por uma bolinha preta seguinte, ó. Na mão esquerda. Colocamos duas bolinhas pretas e enlaçamos a última. Agora, pessoal, presta atenção. Vamos passar com o fio da direita pela bolinha branca e vamos subir a bolinha preta, ó. Vamos colocar uma bolinha branca e enlaçar. Somente uma, tá? Agora, pessoal, vamos colocar uma bolinha preta, uma bolinha pele e uma bolinha preta. Vamos enlaçar a preta. Fio da mão direita. Vamos passar por uma seguinte, ó. Mão esquerda. Colocamos uma pele e uma preta. Enlaça a preta. Fio da mão direita. Vamos passar por uma bolinha preta seguinte, ó. Mão esquerda. Colocamos uma pele e uma preta. Ó. Fio da mão direita. Vamos passar pelas duas bolinhas pretas, ó. Colocamos apenas uma bolinha pele e enlaçamos. Agora, pessoal, vamos fazer a meinha dele, tá? Vamos colocar no fio da esquerda três amarelas e enlaçar a outra. Passa por uma bege seguinte, o fio da direita. No fio da esquerda, coloca duas amarelas e enlaça a última amarela. Mais uma vez, pessoal. Passa por uma. Mão esquerda. Coloca duas amarelas e enlaça a última. Agora, vamos passar por duas. Fio da mão direita e na mão esquerda, vamos colocar apenas uma amarela. E enlaçamos ela, tá? Ó, ficou assim. Agora, vamos colocar no fio da esquerda uma amarela, uma branca e uma amarela. Vamos enlaçar a amarela. Mão direita, passa por uma. Amarela é a seguinte, ó. Mão esquerda, coloca uma branca e uma amarela e enlaça a amarela. Mão direita, coloca uma branca e uma amarela e enlaça a amarela. Agora, a mão direita, passa por duas amarela. Colocamos apenas uma branca e enlaçamos. Mão esquerda, colocamos três bolinhas brancas e enlaçamos a última. Mão direita, coloca duas brancas e enlaça a última. Mão direita, passa por uma. Por uma branquinha. Mão esquerda, coloca duas e enlaça a última. Agora, pessoal, vamos passar por duas bolinhas brancas, ó, com o fio da direita. E no fio da esquerda, vamos colocar uma branca e enlaçar. Assim, ó. Agora, ó, o nosso fio ficar enlaçado lá na frente do pezinho. Fio da esquerda, da direita, vai passar por três bolinhas brancas, ó. E o fio da esquerda, apenas por uma. Ó, ficou enlaçado aqui na frente, tá vendo? Agora, pessoal, colocamos três bolinhas brancas no fio e enlaçamos a última. Três não, pessoal, quatro, tá? Modulozinho de cinco aí, ó. Enlaçamos a quarta bolinha. Ó, fio da direita, vamos subir uma branca, subindo aqui a perninha dele, ó. No fio da esquerda, colocamos duas brancas e enlaçamos a última. Colocamos duas brancas, né, enlaçamos a última. Fio da mão direita, vamos passar por uma branca seguinte, ó. Na mão esquerda, colocamos três brancas e enlaçamos a última. Agora, pessoal, ó, vamos descer com o fio da mão direita por duas brancas. E na mão esquerda, vamos colocar uma branca e enlaçar. Ó, mão direita e mão esquerda, passa por uma. Colocar uma branca e enlaça. Pra fechar aí, pessoal, vamos passar por o fio da direita por três bolinhas brancas. O nosso fiozinho aí vai se juntar às pontinhas, a gente amarra e esconde o nó, tá bom? Ó, tá assim, né, pessoal? Agora, nós vamos fazer o bracinho aqui do lado, ó. Modulozinho de seis. Vamos passar o nosso fio nessa primeira bolinha aqui do nosso modulozinho de seis, ó. Depois nessa, tá? Ó. A primeira. Fio da mão esquerda, colocamos duas bolinhas pretas e enlaçamos a última. Junta as pontinhas e puxa, ó. Passamos com o fio da mão direita por uma bolinha preta seguinte, ó. Colocamos apenas uma bolinha e enlaçamos. Agora, pessoal, ó. Fio que ficou pra baixo aqui, ó. Fio da mão esquerda. Vamos colocar uma bolinha preta. Esse mesmo fio que a gente colocou a bolinha, a gente vai voltar nessa primeira bolinha que nós colocamos no bracinho, ó. A primeira. E vamos voltar com o nosso fio aonde ele já estava enlaçado, ó. Tá vendo? Vai ficar enlaçado aqui, ó. Ó. Enlaçado na mesma bolinha onde ele estava, tá vendo? Embaixo aqui do nosso bracinho, ó. Ficou o modulozinho de três. É aqui que nós vamos trabalhar. Colocamos três bolinhas pretas no fio e enlaçamos a última. Ó. Com o fio da mão direita, vamos passar pela bolinha que ficou aqui, ó. Embaixo do braço, ó. Colocamos duas bolinhas pretas e enlaçamos a última. E o fio da mão direita, pessoal, vai passar por duas bolinhas pretas. Colocamos no fio apenas uma bolinha e enlaçamos. Esse é o motoqueiro, viu? Puxa bem, pessoal, ó, pro nosso bracinho ficar firme aí, né? Agora, vamos colocar uma bolinha preta, uma bolinha branca e uma bolinha preta. Vamos enlaçar a bolinha preta. Mão direita, passar por uma bolinha preta. Mão esquerda, coloco uma branca e uma preta. Enlaça a preta. Ó. Agora, o fio vai passar por duas bolinhas pretas seguintes, ó. Vamos colocar apenas uma branca e enlaçar. Colocamos a branca, ó. Agora, pessoal, vamos colocar a bolinha pele, a bege, tá? Colocamos três bolinhas bege e enlaçamos a última. Passa com o fio da mão direita por uma bolinha seguinte, ó. A mão esquerda, colocamos duas bege. Laçamos a última. Fio da mão direita, passamos por duas. Na mão esquerda, colocamos apenas uma bolinha bege e enlaçamos. Agora, pessoal, ó. Fio da mão direita, passa por duas bolinhas. A pontinha do nosso fio vai se juntar. A gente amarra bem, esconde o nosso nozinho. Fica assim o nosso bracinho. Bom, pra fazer o outro bracinho, é a mesma coisa, pessoal. Aqui do ladinho, temos o módulo de seis. Passamos o nosso fio na primeira bolinha aqui. Tá vendo? Colocamos no fio da mão esquerda duas bolinhas pretas e enlaçamos a última. E enlaça, pessoal, ó. Junta as pontinhas e puxa, ó. Até o final. A mão direita, tá vendo? Vamos passar por uma bolinha preta seguinte. Essa pretinha aqui do lado da branca, ó. Colocamos uma bolinha preta e enlaçamos. Ó, agora, pessoal, ó. Fio que ficou pra baixo aqui, ó. Vamos colocar uma bolinha preta. Tá vendo? Voltamos o nosso fio pela primeira pretinha que nós colocamos aqui no braço, ó. E vamos enlaçar nessa bolinha preta onde o fio está passado, ó. Deixa eu tirar aqui do pezinho, aí. Aí, gente, puxa, ó. Ficou enlaçado aqui na frente. Três bolinhas pretas na mão esquerda e enlaça a última. Mão direita. Vamos passar por uma bolinha preta seguinte, ó. Mão esquerda, colocamos duas bolinhas pretas e enlaçamos. Mão direita, passa por duas. Mão esquerda, coloca apenas uma preta e enlaça. Apenas uma, tá, pessoal? Agora, ó, nós vamos fazer o quê? No fio da mão esquerda, vamos colocar uma preta, uma branca e uma preta. Vamos enlaçar a pretinha. Assim, pessoal. Passamos com o fio da direita por uma bolinha preta seguinte, ó. Fio da esquerda, uma branca e uma preta. Enlaça a preta, tá? Opa! Passa com o fio por duas pretinhas. Coloca apenas uma branca e enlaça. Mesma coisa que fizemos no outro bracinho, tá? Agora, vamos fazer a beijinha, a cor de pele. Colocamos três beijinhas e enlaçamos a última. No fio da esquerda. Laçamos com o fio da direita por uma branca, ó. Fio da esquerda, colocamos duas beijas. Laçamos a última. Laçamos com o fio da direita por duas beijas, por uma branca e uma beija, ó. A beijinha aqui subindo, tá? Colocamos apenas uma beija e enlaçamos. Ó. Ficou assim, pessoal, ó. Módulozinho de três. Fio da mão direita, passa por duas beijas, ó. As pontinhas se juntou, amarramos e escondemos aí o nosso nozinho, pessoal. Ó. Agora, pessoal, vamos fazer a gravatinha que ele tem, né? Aqui no pescoço, ó. Nessa bolinha beija aqui do pescocinho, tá vendo? Vamos passar um fiozinho, ó. Fiozinho pequeno. Desse jeito, ó. Pegamos o nosso fio assim, ó. Colocamos do lado, um de cada lado, uma bolinha número três, vermelha, tá? A número três é a menorzinha, tá, pessoal? Ó. Colocamos uma de cada lado. Aí, colocamos mais uma e enlaçamos, ó. Ó. Puxa. Vai ficar assim, tá vendo? Mais uma vez, pessoal. Coloca uma de cada lado. Bolinha vermelha número três. Uma do lado direito, uma do lado esquerdo, ó. Aí, coloca mais uma e enlaça. Ó. Vamos repetir esse passo mais duas vezes, ó. Colocamos uma de cada lado. Coloca mais uma e enlaça. E de novo, ó. Uma de cada lado. Coloca mais uma e enlaça, ó. Coloca mais uma e enlaça, ó. Ficou assim, ó, pessoal. Ficou assim, ó, pessoal. Agora, pessoal, ó, tá vendo? Ficou assim. Vamos colocar uma de cada lado. Uma de cada lado, tá vendo? E vamos amarrar. Tá? São duas, ó. Uma de cada lado e amarra. Vamos dar dois nozinhos, ó. Puxa bem. Dá outro nozinho, ó. Forte, tá? Ó. Ficou assim, tá vendo? A nossa gravatinha. Agora aqui, pessoal, ó. Vamos passar o fio da direita, ó. Por uma pretinha, ó. Uma. Duas. Vamos passar em volta desse módulozinho de seis aqui da barriga, ó. Tá vendo? Em volta desse módulozinho de seis da barriga, a gente passa, ó. Em volta, tá vendo? Ó. Passa tudo em volta na barriguinha. Pra o nosso... Pra nossa gravatinha ficar presa lá embaixo, ó. E desce pela outra bolinha. Preta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que eu fiz, tá? Ó. Embaixo da gravatinha tem um módulozinho de seis, não tem? Aqui. Nós vamos passar o nosso fio nessa bolinha do meio aqui, ó. Do lado. Na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Nós vamos passar em cinco bolinhas, ó. O fio da direita, ó. O fio da esquerda, nós vamos passar apenas por uma, ó. E o nosso fio vai se juntar, tá vendo? Ó. Juntou, ó. Abaixou a nossa gravatinha. Aí, a gente vai amarrar bem firme. Ó. Ó, nossa gravata ficou abaixadinha, tá vendo? Amarra, dá seus dois ou três nozinhos, ó. E vamos esconder o fio nessa bolinha preta aqui do lado, tá bom? Vamos esconder aí, pessoal. Bom, pessoal, aí, ó. Escondeu o nosso nozinho, a gente corta o excesso, ó. Tá vendo? Ficou assim o nosso Kiko. Olha que coisa mais linda, pessoal, ó. Agora, vamos fazer aquela abinha que ele tem aqui atrás nas costinhas, tá bom? Bom, pessoal, aqui atrás do pescocinho dele tem três bolinhas pretas, ó. Foi feita aqui entre a cabeça e o corpo, ó. Uma, duas, três. Nós vamos passar primeiro nessa pretinha aqui, ó. Embaixo do pescoço, tá vendo? Entre o pescoço e a cabeça. Vamos passar na primeira, depois na segunda e depois na terceira bolinha preta. Passamos o fio aqui na primeira bolinha, ó. Vamos colocar no fio da esquerda, com ele em pé, uma bolinha branca e duas bolinhas pretas. Vamos enlaçar a última bolinha preta. Ó. Assim, pessoal, ó. Tá vendo? Puxa bem, ó. Vai ficar bem firme. O fio da nossa mão direita, aqui, nós vamos passar pela outra bolinha preta aqui do pescoço, ó. Entre o pescoço e a roupinha dele, ó. Passamos apenas por uma, tá? Ó, passou, pessoal. No fio da mão esquerda, colocamos duas pretas. É um lugarzinho meio escondidinho, é um pouquinho mais difícil de passar, mas dá pra passar, viu, pessoal? Ó, colocamos duas pretas e naçamos a última, ó. Puxa forte aí, ó. Agora, vamos passar pela terceira bolinha preta aqui, ó. O nosso fio. Se vocês não tiver conseguindo, pessoal, usa um palitinho aí de churrasco, ó, pra puxar a bolinha um pouquinho pra cima, ó. É mais fácil pra passar, tá? Aí, assim, pessoal, passei. O mesmo fio que a gente passou, a gente vai colocar uma branca no mesmo fio que passou, tá? E uma preta. Vamos enlaçar a preta, ó. Ó, assim, pessoal. Agora, nesse fio aqui da mão esquerda, nós vamos colocar uma branca, duas brancas e uma preta. Vamos enlaçar a bolinha preta. Ó. O fio da direita vai passar por uma bolinha preta seguinte, ó. No fio da esquerda, colocamos uma branca e uma preta. Enlaçamos a preta, ó. Fio da direita, vamos passar por uma bolinha preta seguinte, ó. Essa pretinha aqui do lado da branca, ó. Ó, passou, pessoal. Colocamos uma branca em cada fio. Uma na mão direita e uma na mão esquerda. E amarramos. Amarramos e escondemos o nosso nozinho aí, pessoal. Pode apertar, puxa aí, ó. Pra deixar bem firme aí o nosso kiko. Ó. Bom, pessoal, aí, ó. Cortamos o excesso e ficou assim, ó. O nosso kiko aqui atrás. Olha que gracinha, né? E aí, pessoal, gostaram da aula? Espero que tenham gostado. Se gostaram aí, ó, curte, comenta, compartilha o vídeo com os amigos, tá bom? Grande beijo aí, ó. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí, ó. E aí, ó.